Uma residência, uma casa foi invadida por animais. Veja só essa situação no residencial Santos Dumont. Uma cobra cascavel de 5 anos, que foi averiguada, foi morta depois de atacar o segurança do condomínio no residencial Santos Dumont, lá no conjunto Hernani Moura Lima, que fica na região leste da nossa cidade. Outra cobra também morreu depois de assustar uma criança que brincava no condomínio. Uma moradora nos chamou para pedir ajuda dos órgãos públicos, porque a Vanessa Matias tem medo, em nome dos moradores deste local, do que mais pode acontecer. E uma tragédia pode ser registrada ali naquele local. E isso está ligado a um outro assunto que vamos falar no programa de hoje sobre empresas de detetização. Vamos ouvir a história da Vanessa. Moradores do residencial Santos Dumont estão apavorados com os animais que estão aparecendo por aqui. Algumas cobras já foram encontradas e uma delas estava subindo as escadas. Exatamente, estavam subindo as escadas. Foi encontrado dentro de apartamento já, uma menor. Uma foi encontrada onde guarda os carros e uma já subindo as escadas. Essa subindo as escadas, uma cobra perigosa. Caval, pelo que me falaram, ela é grande. Ela que tinha cinco guisas, né? Isso eu não vi, eu não cheguei a ver. Aí eu mandei as fotos para ver e tem também escorpião que está tendo, mordeu uma das crianças. Então assim, eu queria que visse a prefeitura, visse que é questão de vigilância sanitária, né? Porque tem mato ao redor e eu acho que devia ser cuidado isso. Tem muito mato aqui nas proximidades. Tem. E aí, infelizmente? Infelizmente, os bichos entram, não tem como. Então eu acho assim, diferente de ser um condomínio, mas é uma coisa pública. Eu acho que a prefeitura tem que tomar parte disso. Essa cobra cascavel já estava subindo para o segundo andar? Eu não sei qual era o andar, mas já estava subindo. Já estava subindo. Encontrada nas escadas mesmo. Sim, nas escadas. Deve ter sido um susto para quem achou. Deus, ainda bem que não fui eu, senão ia ter um treco. Tem pavor de cobra. Mas eu acho que sim, a prefeitura tem que entrar com uma ação. Porque assim, o condomínio, eu cheguei aqui, ele já estava bem melhor do que sempre falaram daqui. Não tenho que reclamar. Mas, olha, a polícia entrou aqui, limpou esse lugar. Não tem mais aquela bagunça que está aqui. Então a gente não tem muito o que reclamar. Mas a questão é que a prefeitura tem que tomar posição. Porque os matos ao redor poderiam ajudar aqui nesse condomínio. Porque isso aqui é a população. A gente mora num condomínio, mas a gente não é um condomínio de luxo. Então a gente precisa que as autoridades façam alguma coisa. Porque se for ver os moradores, não tem condição, porque é uma população pobre. Não vamos jogar tudo na culpa do condomínio, que eles têm que fazer tudo. Não. A vigilância sanitária tem que entrar junto. O entorno aqui também é perigoso. É perigoso. Muito mato aqui do lado. Muito, muito. Não tem ruas, não tem asfalto, não tem nada. Já entrou lagarto, é rato. Gente, a criança já foi mordida com um escorpião. Ela ficou ruim. Uma criança. Essa cobra cascava e o ataque. Imagina. Pega uma criança, um animalzinho que seja, pega um idoso. Até ver o que aconteceu, já aconteceu o que não devia. Vocês querem providências da vigilância sanitária? E aí o que a prefeitura também puder ajudar a comunidade de quem a gente agradece. Vários problemas já foram resolvidos pelo atual síndico, principalmente na área de segurança. A polícia auxiliou e os traficantes sumiram do local. Porém, a arrecadação com o pagamento do condomínio é pequena frente às despesas. Roçar o mato, fazer consertos, manter o condomínio limpo e pagar os funcionários. Exige dinheiro. E o condomínio é a fonte de renda. Cobras, escorpiões, baratas, cuatis e macacos já visitaram os moradores ali. Pelos fundos do condomínio, que faz divisa com o fundo de vale. Nós também conversamos com o síndico, o seu Juarez. O residencial Santos Dumont é composto por 27 blocos de apartamentos como estes daqui. Quantos moradores tem no total? Quatrocentos e oitenta e seis moradores. Uau, quatrocentos e oitenta e seis famílias. É, quatrocentos e oitenta e seis famílias. E vocês têm um problema grande aqui, porque o fundo de vale fica encostado. Exatamente, aí tem escorpião, cobra. Teve uma cobra que mataram agora no bloco 11, no segundo andar. Estava subindo as escadas a cobra. Uma baita de uma cascavel. Uma baita de uma cascavel. Tem até a foto dela aqui, que o segurança que matou, porque ela atacou o segurança. Entra por esse fundo de vale aqui. Por esse fundo de vale, olha como é que é. Eu já vi aqui com a tia, até os macacos eu já vi pulando aqui, olha. Tem de tudo aqui nesse mapa. Vem visitar vocês. Vem visitar. Aqui pelas matas aqui, né? Pelo fundo. É, pelo fundo. Você vê com a tia. Aí que nem você estava falando assim, que tem largato. Aí eu peguei e falei pra todo mundo, não mata o largato. Porque o largato limpa tudo isso. Ele come cobra, ele come escorpião, ele come tudo. Deixa os largatos aí. Mas tem que matar os que estão prejudicando a gente, né? Infelizmente, vocês estão encontrando bichos peçonhentos aqui. Estamos, estamos encontrando. E a gente está fazendo de tudo, pra limpar tudo, mas eles aparecem. Você começou aqui, deu uma melhorada boa. Melhorou, graças a Deus está melhor. Tinha muita encrenca aqui, com tráfico de drogas. Tinha, tinha tudo, tinha tudo. Agora, graças a Deus, está sossegado. Estou observando até que vocês deram uma melhorada nesse fundão aqui, né? Porque aqui, pra você ter uma ideia, aqui na beira do muro, aqui os moradores constroem e jogavam tudo aqui na beira do muro. Aí eu peguei caçambas e caçambas e limpamos tudo aqui. Limpamos, limpamos. Ficou tudo limpinho. Porque a vigilância veio aqui e pediu pra nós que não poderia deixar na beira do muro, porque o escorpião é o ninho dele. Pra ele se prender, né? Aí começamos a limpar. Até eu entrei na dança. E o problema que vocês têm aqui também é inadimplência no condomínio, né? 35%. O condomínio aqui é 170, aí você pede pra subir, pra aumentar, porque nós conseguimos pintar o broco. Mas 170 foi, subiu a última vez em 2018. Como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? E o morador cobra. Quero, 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 mas como é que vai querer com 170 reais? E ainda com essa inadimplência grande desse jeito? Não tem como, não tem como. Aí quero que pintou aqui, porque que não vai pintar o meu, o pessoal lá de cima? Mas como que a gente vai pintar com 170 reais? 35% de inadimplência, né? Tem muita coisa pra fazer, né? A gente vê que o mato, você acaba de roçar aqui, lá em cima já tá... Já tá alto. Aqui você começa aqui, lá em cima já... O que que você quer dizer? Você começa aqui, quando você chega lá em cima, você tem que voltar de novo, porque... Ah, ainda mais com essa chuva, né? Olha o tamanho do mato que ficou. Tem que ter gente, tem que ter equipamento. É, e o Ney, que é o funcionário aqui, né? Ele detetizou todinho isso aqui, o condomínio inteiro. A gente foi lá, comprou o remédio pra barata. Diz o cara que matava até escorpião, mas a vigilância disse que não existe remédio pra matar o escorpião. Existe, mas é caro, mas você passa e ele diz que ele anda pelo cantinho. Sobe em cima do cano, então não tem como matar o escorpião. Já que teve uma criança picada aqui, né? Teve, não só essa criança não, a mãe dela também foi picada, a irmã, aí no bloco 27, aqui no 502, no 502, a menina foi tomar banho, aí na hora de vestir a blusa, tinha o escorpião dentro da blusa, picou ela também. Aí eu corri e levei ela na Santa Casa, não, no HU, que é mais próximo daqui. Não tem escorpião só no térreo, tem escorpião pra tempo... Ele sobe, ele sobe. Ele vem pelo esgoto, foi que nem a vigilância falou. Não adianta nada o condomínio limpar em volta se o morador também não colaborar, né? Porque o morador também tem que colaborar, assim, ele pegou e falou assim que tem que colocar ralinho, aqueles que você toma banho, você fecha no pé mesmo, você fecha ele. No tanque você tem que colocar, aí esses que moram aqui no térreo tem que colocar aquela tela mosquiteira, que evita tudo isso. Então todo mundo tem que se ajudar. Não é só cobrar, cobrar, cobrar e, né? A orelha do síndico esquenta. Vixe, esquenta demais ainda. Roger Pietro Rocha foi vítima desta situação e a Karen, que é mãe dele, está muito preocupada com o que está acontecendo. O Pietro quase morreu. Você foi picado por um escorpião, Pietro? Sim. Como é que aconteceu? Ah, eu estava indo jogar o lixo pra minha mãe. E quando eu fui jogar o lixo, tinha um escorpião do meu lado, sem querer eu pisei em cima. Aí picou o teu pé, então? Ah, sim. Foi uma guerra pra salvar o teu filho, né mãe? Foi, na realidade foi um grande susto, né? Já tinha acontecido antes. Minha filha foi picada, há uns dois meses atrás dentro de casa. Até você também já foi picada? Também. Mais ou menos uns três meses, a gente foi bem em sequência. Foi dentro de casa, dentro do guarda-roupa. Foi arrumar roupa e estava dentro do guarda-roupa. Só que o do Pietro foi um pouco mais sério, porque o Pietro pediu pra ele jogar o lixo pra mim. E tinha um escorpião no canto do muro, lá na frente. E ele pisou em cima do escorpião. Só que o Pietro foi questão de 30 minutos, mais ou menos, ele quase veio a óbito. Porque o escorpião que picou ele era bem venenoso. Eu trabalho no HU, o próprio médico falou pra mim, mãe, ele é um milagre. Porque não era pra ele estar vivo. Porque o escorpião, ele fez o cérebro do meu filho, ele deu duas convulsões. Uma, duas e meia da tarde, aconteceu 11 horas, né? Uma, duas e meia da tarde e outra, oito e quarenta da noite. E conforme o veneno era muito venenoso, subiu pro cérebro e parou. Então, ele, qualquer momento ele podia vir a óbito. Ele, literalmente, é um milagre de Deus. Então, tipo assim, a gente queria, sei lá, é... Teve paradas cardíacas também, se você... Teve, teve, teve parada. Dentro do hospital? Dentro do hospital. Ele saiu ontem, mas ele tava desde segunda-feira internado. E ontem que ele conseguiu alta? Foi ontem. Agora você tá bem, patrão? Sim. Sossegadinho? Sim. Você não viu o raio do escorpião? Não. Aí ele vai ter... Aquele amarelinho? É, e era bem grande. Você chegou a vir, então? Sim, a gente pegou e levou pro hospital. E era uma... Aqui tem vários ataques que estão sendo feitos de animais para o saneamento, né? Muito. Muito, muito, muito. Aí essa semana... Ontem mesmo, de noite, acharam uma cobra cascavel subindo pro segundo andar. Então, tipo assim, a gente tá com muito medo, né? Porque não tem nem como soltar a criança no condomínio, porque... Eu mesma vou colocar tela, vou fazer de tudo, porque eu tô com muito medo. E ainda mais, ele com oito anos quase veio a óbito, daí agora eu tô com mais medo ainda. Eu queria até ir embora, né? Mas no momento não tem como. Mas a gente sabe que não é culpa deles aqui, mas a gente queria, sei lá, que tomasse uma providência, alguma coisa. Até conversei no HU pra ver se eu conseguia conversar com a vigilância sanitária pra ver o que a gente podia fazer. Mas aí foi o que eles falaram, né? Que foi... Que a gente tem que tomar cuidado, colocar... Tem que manter o mato baixo do condomínio, tem que tomar certos cuidados e tal. Mas a gente fica até meio assim, né? Porque agora tá aparecendo até cobra. Aí a gente tá com muito medo. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí